E aí galera aqui é o Faloteca, trazendo pra vocês mais um vídeo do nosso detonado aqui do Raul G-Rank Pessoal, nossa próxima quest aí, eu tô indo bem equipada, eu pretendo não demorar muito, e tomara que não demore Black Gravis, como há uns dois vídeos atrás se não estiver enganado, a gente fez a quest do Gravis normal pra estar liberando a subspecie dele Vou estar levando itens pra combinar armadilha e barril, certo pessoal? Largo, barril, bomba Vê se a gente quebra aquele peito dele mais rápido, pra gente dar um dano maior Então bora lá, a mesma é o Volcânico e Veilor, só que agora é o Black Gravis Deixa eu ver aqui, não cabe nada né, tá tudo certinho Então bora lá A gente tem que quebrar aquele peito dele pra dar um dano maior né Vamos ver se vai tá, vai lá, tudo certinho Vamos eliminar os sprays aqui né Olha quem tá chegando ali Black Graviolas Gritão Só tomar cuidado com o beam dele Deixa ele vir aqui Tranquilo Olha o gingado do menino É, esse binho Beleza Não sei se vai dar tempo não, né Deu Ah meu filho Bora Corra Isso, bonitão Bora Isso, corre TK Nossa missão é conseguir quebrar o peito dele pra menos um level 1 ali pra dar um dano maior Ai Mr. Bean ali não para Literalmente né, Mr. Bean Não, não é um level 1 ali pra dar um dano maior Isso, bonitão, bora 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 E isso, Tekka, charge. Depende. Isso, bonita. Opa, pegou o item errado. Beleza. Espera ele correr. Isso, a gente afia. Vou colocar outra pitfall aqui. Esse aqui gosta de um beam, viu gente? Ó. Pronto. Nossa última pitfall. Vamos, meu filho. Graviolas. É. Olha lá. 15 bi seguindo. Ah, até que enfim, né? Aí. Essa era a intenção. Charge, charge. É. Agora nós explode as bombas. Do jeito que der nele. Ali. Nossa, ele já deu o supply. Vai. Vai. Olha isso. Se não é que eu colocar a bomba, ele cortou a animação. Ele cortou a animação Vem pra cá, vem Aí fica ruim pra mim Não pegou ainda Não vai pra dentro da lava, aí eu pico em desvantagem Isso, vem pra cá Espera Espera Nossa, achei que ia pegar e não pegou Sai daí, peca Até mais uma saideira Isso Isso, agora a gente tem que brigar com ele na bruta mesmo Só que tem um porém, esse aqui faz mais explosão que o gravo normal Aí, ó Achei que ia pegar Aquele lá faz muito o gás do sono, né? Esse aqui é mais a explosão Nossa, mesmo assim ele não pisou Aí, tomei Hum hum Toma aí, filho Toma aí Ai 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 Vai cá não, vai cá não, espera Vamos lá. Não se enganem com essa explosão. Achando que ela vai arrancar um pouquinho toda a vida. Podia correr para a gente recuperar a afiação. Não se enganem com essa explosão. Não se enganem com essa explosão. Não se enganem com essa explosão. Vai. Explosão de novo. Vai, PK. Você tem que acertar. Senão você me complica. Vem aí. Nossa senhora. Ai. Nossa senhora. Sai de baixo. Vai. 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 que eu falo pra vocês aí. Não fica pensando que aquela explosãozinha vai arrancar toda a vida por aqui, não. Nossa senhora! A parede empurrou ele. Não deu tempo de eu defender. O ruim é que só perco os buffers ali, né? Não é danada, não. Acontece com os melhores. O supply apareceu aqui, deixa eu ver. Ah, apareceu o supply. Olha, mais bomba. Ah, mas é só uma. Power pill. Hum, hum. Não tem espaço. É, pessoal, eu achei que ia ser mais rápido, hein? Não dá nada, não. Ele veio deslizando ali na parede. Eu achei que ia dar tempo de defender. A hitbox também. Mas foi por causa da hitbox, não. O problema é que eu lernei mesmo. Tem que admitir os erros. E ele tá lá até agora, lá, ó. Só não posso morrer mais, senão eu vou ficar sem cu, drink. Então, bora lá. Olha, eu sou a Senna ignorado. Ele vai dar aquele grito dele, será? Vai. É a hora que eu coloco a bomba. Opa, meus amigos. Calma aí, deixa eu ver. Hum, hum. Quebrou? Ah, agora nós destrói. Agora. Vocês podem ver que quando eu for atacar, a animação fica até mais lenta. que ali vai dar o dobro de dano agora. Ele só tem que sair dali, né? Pra ajudar a nós. Ah. Vamos esperar a paciência. Vamos. Olha isso, gente. Eu não bato nele ali. Ele tem que sair. Se eu tivesse com as faquinhas, eu ia tacar as faquinhas. Ai. Já deve estar no... no oitavo bin. Tô nem contando. Finalmente. Ó. Só tem que acertar, né? Senão fica meio complicado. Ó. 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 Oh. Controle. Não faz isso comigo, nono. Não é possível. Vou esperar a guardar a arminha. Ah. Ai. Ah. Você pode ver o que toda hora está sentindo. Opa! Ele é perigoso de se ter bugado e me acertado. Olha ele combando. Nossa senhora. Vamos esperar a boa paciência dele sair dali de novo. Quando o jogo é todo contra você. Olha lá. É isso aí que acontece. E ele te ataca ou você não ataca ainda? Vamos tentar chegar perto. Não adianta muita coisa não. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Nossa senhora. Defende. Esperar aqui um pouco da vida. Vamos esperar aí dar uma explosão aí. Ó, deu. Isso porque eu falei que eu queria que fosse ser mais rápido. Perda esse impossível. Vamos! Você esta domando melee de dano aí, morre, morre. É só não morrer! Será que eu bato ele ali? Espera aí dar uma explosão Eu pedi tudo para a quest Tentar a quest foi um pouco mais rápido Explosão Aí ele vai mais para dentro da lava Onde eu não bato Olha isso! É gente Desculpem Tentei agilizar O trampo correr é mais demorado É importante que a meta foi cumprida Que era quebrar aquele peito ali Caramba, gente Obrigado Explosão Explosão Oxi Olha! Olha isso! O jogo pode roubar O jogo pode roubar Eu não posso Eu não posso Tem base? Eu derrubei O bicho caiu Cortou a animação Ele já me deu beam Vai engraçado demais Tomei 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 Ai 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 Não Meu coo Meu cobrinho Meu cobrinho também deve estar acabando aqui Até que enfim, meu amigo Roubando desse jeito aí Não tem nem vergonha na cara Rapaz Ainda bem que com as coisas antes você fica gravado Ah, ainda tem uma bombinha aqui Deixa eu usar Isso aqui Isso aí Pelo menos renda Nas recompensas É, tá bom Bem coisa boa Então pessoal, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Fiquem todos bem E até a próxima Valeu